DJ Patrick R Na volta! Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ Um carinha que mora logo ali Tá me dizendo que sabe fazer um som? Sim Então anda logo! A Fernanda falou pra mim, disse que ela tá com sede Vou matar tua sede, vou matar tua sede Desce na minha frente, abre a boca e toma leite Vou matar tua sede, vou matar tua sede Desce na minha frente, abre a boca e toma leite Desce na minha frente, abre a boca e toma leite Desce na minha frente, abre a boca e toma leite Bota na boca, bota tudo, bota na boca meu peru duro Bota na boca Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ Um carinha que mora logo ali Tá me dizendo que sabe fazer um som? Sim Então anda logo A Fernanda falou pra mim, disse que ela tá com sede Vou matar tua sede Vou matar tua sede Desce na minha frente, abre a boca e toma leite Vou matar tua sede Vou matar tua sede Desce na minha frente, abre a boca e toma leite Desce na minha frente, abre a boca e toma leite Bota na boca, bota tudo, bota na boca meu peru duro Ponto na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca Bota na boca! Aê, funkiano tube! Já esquecendo a vinheta, hein? Vagabundo!